Marinha Móveis queimando o estoque, você não pode perder. Essa sala de jantar custava quanto? Custava R$ 2.500, é peça única, tá? Por R$ 980, quem chega leva. R$ 980, a sala completa com poltrona cromada, gente. Não tem outra, só essa? Não tem outra. Agora tem sofá por R$ 980 também. Esse eu compro estofado aqui, por R$ 980, esse eu posso abrir em 4 pagamentos. E se não quiser nessa cor, tem todas as opções ali atrás, gente. É, só escolher. São 100 opções de tecido, inclusive chinilho no mesmo preço. Venha correndo, Rodovia Raposa, vários quilômetros. Quilômetro 21, 15 minutos de Pinheiros, telefone 0800-888-888, são oito oitos.